Fala galas, beleza? Hoje eu quero passar uma dica rápida aqui para um problema do ramache caso você use e não esteja conseguindo iniciar ele. Vou minimizar aqui. A gente tenta iniciar o ramache, ele parece que vai, mas abre a tela de autodiagnóstico. Nessa tela aqui, nós já temos noção de como resolver. Se esses dois itens aqui tiverem com problema, aí é questão de reinstalação mesmo, tá? Porque aqui é arquivo e aqui é o drive que ele também instala durante a instalação normal dele com o instalador. Porém, normalmente o problema daqui em cima, ó, serviço ramache. Esse serviço aqui, ele não roda dentro do ramache, é um serviço que o ramache instala no Windows. Então, por aqui nós já sabemos que temos que resolver no Windows. Então, você fecha essa tela, você vai na lupa aqui, clica, escreve serviço, aqui já completou, vai aparecer, ó, serviços, só aplicação do próprio Windows, né? É um controle do próprio Windows. Clica o botão direito em serviços, clica em executar como administrador. Ele pode pedir alguma confirmação, basta você confirmar da autorização e ele vai abrir essa janela. Aqui você vai procurar pela palavra geralmente é o único serviço que tem aí, logman, ramache, ó, expandir pra você ver. Minha pronúncia deve tá errada, mas não importa. Você vai com o botão direito nele e clica em iniciar. Aguardo o processo. Se certifique também que ele vai iniciar automático. Então, verifique se no tipo de inicialização ele vai tá automático e também vai aqui com o botão direito e vai em propriedades caso não esteja automático ali e altera o tipo de inicialização aqui na guia geral para automático, ok? Vou fechar aqui, ali já tá em execução, vou fechar e meu ramacho já foi até iniciado aqui, ó, ok? Só pra fazer o último teste. Beleza, funcionando. Isso é, pessoal, se o vídeo te ajudou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, seus amigos, se inscrevam no canal se ainda não fez isso e comente. Mesmo que você tenha tido algum problema, comente pra compartilhar com seus colegas e comigo pra gente saber também achar uma nova solução caso seu problema seja outro, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, um grande abraço.